Da hora. É que você já tem uns 27 já, né? Tenho 27. Tá novo, pô. É que você é velho, né, mano? Eu tô no auge igual o Neymar, mano. É verdade. 27 pra frente é o... É que você tá voando, aí depois só cai. Você acha que vai cair? Não vai, mano. Você me deixou triste agora. Mano, uma hora vai cair, mano. Não é possível, né? Eu não aguento mais. Mas, pô, chega no 30, você quer continuar voando ainda? Será? Você não aguenta mais? Chega, velho. Show. Não aguenta mais fazer música, não aguenta mais passar voz. Não, não, eu aguento, aguento, mano. Tipo, é que... Sei lá. Eu sou... Eu sou assim, mano. Você quer sossegar? É. Com 27 anos já quer se aposentar. Eu falei isso pra Rafa, caralho, mano. Eu podia já ser muito rico já. Já, né? É que rap é cansativo pra caralho. O que é cansativo? A show? O que é? Tudo, mano. A responsa. Rap, é muita responsa, rap, né, mano? Rap, a gente carrega um bagulho. Tipo, mesmo a gente estando no trap lá... Cara, eu... Já ia derrubar a garrafa. Pai, você derrubou tudo. Olha o meu celular, mano. Olha meus bagulhos, mano. Você não tem sensibilidade, né? Meu carro tá batido. Sério, né? Quase derrubou. Meus bagulhos e tudo é assim, mano. Que raiva. Eu queria mudar isso em 2021. Eu prometi que... Parar de ser estabanado. Tem uma irmã que é assim, mano. Mano, qual que é a fita comigo, mano? Mas ela era assim. Eu acho que eu tenho que ir num psicólogo ver esse bagulho. Você é avoado? Minha irmã é avoada. Ela fala, derruba. Ela não sabe. Mas é que eu tô ligando agora? Eu tô ligando agora porque eu tô aqui, tipo, no podcast. Mas, tipo, no meu dia a dia eu não tô no domínio, mano. Tipo, eu só derrubo e fé, e fé. E foda-se. E foda-se. E foda-se. Meu celular, mano. Eu paguei mó caro, mano. Já tá todo quebrado? Eu já tive, tipo, sei lá, uns 30 celulares. Tipo, sem exagerar. Todos quebrou? Quebrou, eu perdi no Uber. Nossa, perder no Uber é triste, mano. Mas você nem tenta, tipo assim. Porque eu conheço uns caras que nem tem. Eu não tento, mano. O cara fala assim, ah, perdi no Uber. Eu me odeio por isso, mano. Eu me odeio por isso. Eu perdi já celular no Uber. É maior, B.O. pra recuperar e ser melhor. Não, mas é, tipo, de tanto que eu perdi, vai. Quando eu perdi uns 10, aí eu falei, não, vou começar a ligar mais. Aí eu comecei a ligar. Aí agora, tipo, eu tô evoluindo. Só que, tipo, tá custando caro, mano. Você entendeu que perder um celular não é normal, né? O cara não conseguiu usufruir da fama, mano. Sabe o que é? Ele paga só o celular. Sabe o que é, mano? Eu, tipo, eu sou de uma época, de uma geração, que celular, tipo, foda-se. Tá ligado? Tipo, lembra dos Nokia? A gente podia deixar cair. Verdade. Tipo, era normal. Que ia fazer buraco no chão. E, tipo, foi evoluindo, o celular foi ficando mais caro. E eu continuei com essa mentalidade, tá ligado? De foda-se. De chegar em casa e tacar o celular na mesa. Só que hoje, esse bagulho aqui é um preço de um carro, de um... De uma moto. Já dá pra comprar. Mano, o iPhone 12, tipo, esses celulares aí já dá pra comprar. É 12 mil, né? 12 mil. Não, eu já vi mais caro. Eu vi por 14 mil reais. Sei lá, 14 mil dá... Você deu 14 mil? Não, esse daqui é outro. Esse daqui é o SE. Caralho, mas, mano, 14 mil... Dá pra fazer muito churrasco. 2 mil e pouco. Não consigo dar 14 mil. Eu sempre tento arrumar uma parceria. Eu falo, mano, pago metade. Faço alguma coisa. Então, mas... 14 mil num celular, caralho. Mas vira... 14 mil é muito dinheiro, né, mano? Muito dinheiro, mano. Mas, tipo, o celular tá virando, tipo... Sei lá, nós. É um pedaço de nós. Isso que é foda. É o trampo, né? Você não consegue. Tá ligado? Tá tudo aí, ó. Tipo, o que eu ficava mais puto não era de perder o celular. Tipo, era de perder as guias, os sons, as conversas. Tá tudo aí. Tá ligado? Tipo, várias paradas, tipo, o que é, mano? Minha vida. Aí... Então, se o humano achar o seu celular, vai fazer muito sucesso. Tá todos os seus bagulhos, tá tudo aí. Tá tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Tipo, fala isso. Desde ideia, desde ideia de uma ideia, tipo, uma frase que vai virar uma música um dia. Até... Mano, tem tudo aqui no meu celular. Tchau. 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 Tchau.